Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns números do Banco Pan referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não após as ações terem subido bastante aí de um ano para cá já apostando na queda da Selic. Vamos ver aqui então, primeiramente aqui pela base anual vamos comparar alguns números aqui do 3T23 contra o 3T22, depois veremos alguns números da base trimestral 3T23 contra o 2T23, depois aqui os nove meses janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números aqui indicadores. Vamos começar então. As receitas da intermediação financeira avançaram 6,2%, passando de 3.691.000 para 3.922.000, um ganho de 230.537. Já o resultado bruto da intermediação financeira cresceu 4,7%, passando de 1.900.000 para 1.989.000, um ganho de 89.422.000, e já o lucro líquido aqui cresceu 3,7%, passando de 171.370.000 para 177.722, um ganho de 6.352.000, números não excepcionais, porém bons. Vamos ver aqui, do 2T23 para o 3T23. Receitas da intermediação financeira avançaram 2,9% de 3.811.000 para 3.922.000, um ganho de 110.761.000, já o resultado bruto da intermediação financeira passou de 1.826.000 para 1.989.000, um ganho de 163.911, ou 9% a mais. E já o lucro líquido passou de 169.568.000 para 177.722, um ganho de 4,8% ou 8.153 a mais. Também aqui números razoáveis, bons, obviamente, porém aí nada muito excepcional. Porém, aqui nos 9 meses o lucro recuou. Vamos ver aqui então. As receitas de intermediação financeira, elas passaram de 10.552.000 para 11.601.000, um ganho de 9,9% ou 1.049.000 a mais. Já o resultado bruto da intermediação financeira passou de 5.228.000 para 5.595.000, um ganho de 7% ou 367.746 a mais. E já o lucro líquido caiu 3%, passando de 535.882 para 520.000. Então aqui, pelos 9 meses, vemos aqui a parte operacional boa, porém redução aqui no lucro. Vamos ver aqui alguns indicadores para entendermos se o valor da ação está bom, ok? Com base nos resultados, apesar da variação negativa que os resultados são positivos, vamos ver então se a ação está com valor bom, porque algo realmente interessa, né? A gente vai fazer um investimento, temos que saber aí se está valendo o que nós estamos pagando, se a ação está cara, se está barata, isso é muito importante, saber determinar o valor de uma ação. Obviamente com base em parâmetros do mercado, né? Temos que ter aí pontos de comparação. Então aqui, 3T23, o lucro por ação ficou em R$0,14, 9 meses 2023, R$0,41. E o lucro por ação, últimos 12 meses, R$0,54. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,51. PL 12 meses, R$15,65. O PL, para mim, é o indicador mais importante, ok? É o primeiro indicador que eu olho, eu sempre coloco ele aqui, porque para os padrões atuais da economia aí, eu acho que um PL acima de 10 pode estar um pouco elevado, ok? Abaixo de 10 estaria mais interessante, de acordo com os padrões do mercado aí, padrões da economia atual, cenário econômico do Brasil. Em torno de 5 estaria melhor ainda, porém, um PL já nos 15 pode estar um pouquinho elevado e isso pode comprometer um pouco o crescimento do valor das ações, ok? A gente vê bolhas aí no mercado, às vezes, porque o valor das ações vai crescendo de forma muito desproporcional em relação aos resultados da empresa, ok? Um ponto aqui muito importante de observação, as receitas aqui da intermediação financeira avançaram 9,9%, porém, o lucro recuou 3%. E se nós observarmos aqui o valor da ação, ok? Um ano atrás, elas valiam R$5,87. Com base na cotação atual aqui, R$8,51, equivale a um ganho de R$2,64 por ação, ou 45% a mais, ok? Então, o valor da ação cresceu 45%, e já aqui a receita da intermediação financeira cresceu 9,9% e o lucro aqui, ele recuou 3%, ok? Mais um detalhe aqui, aqui no índice de inadimplência de 90 dias, aqui no 3T22 estava em 6,8% e aqui no 3T23 está em 7,9%, ok? E na inadimplência de 15 a 90 dias, varejo aqui, estava em 8,4% e agora está em 9,1%. E aqui também a captação de recursos, ela estava aqui no 3T22 em 37,504, e agora teve uma leve redução aqui, ok? 37,147 do 2T23 aqui, ela estava em 39,581, passando aqui para 37,147 no 3T23, ok? Vamos ver aqui também os depósitos, aqui no balanço, DRE, aqui ó, passivo, depósitos, ok? 3T22, 24,456, 3T23, 23,840, ok? 2T23 para o 3T23, de 27,756 para 23,840, ok? Apenas aí alguns pontos bem breves, né? Porque a ação aí, ela pode estar chegando num ponto aí com o PL um pouco mais elevado, então o foco aqui realmente, temos que pôr o foco aqui nos números, né? Porque estamos avaliando aí o que aconteceu com base no valor da ação atual, né? Porque ao tomar uma decisão, fazer uma decisão aí de comprar uma ação ou não, temos que entender principalmente se o preço está justo, né? E qual que é o potencial aí dessa empresa aumentar os lucros, ok? Então aqui com a queda no lucro e o crescimento do valor da ação aí nos 45% de um ano para cá, então temos que levar estes pontos em consideração, ok? Então aqui o PVP está em 1,35, preço valor patrimonial, valor patrimonial para ação R$6,31, ou seja, estamos pagando R$8,51 por uma ação que vale aqui R$6,31 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, R$1,35 vezes mais ou R$34,9 por cento, valor de mercado R$10,799 mil, dividendo nos últimos 12 meses 2,6%, lucro acumulado 316 mil e o retorno sobre o patrimônio líquido 8,6%, um retorno aí médio, ok? Acima de 15 estaria mais interessante. Então a questão aqui em relação ao PL, né? Que nós observamos, vamos olhar aqui o valor da ação. Ela começou o ano agora em 2024, valendo R$8,32, com base na última cotação aqui R$8,51, equivale a um ganho de R$0,19 por ação ou 2,3% a mais. Um ano atrás aí já observamos, porém vamos fazer aqui de novo para completar. Um ano atrás ela valia R$5,87, com base na cotação R$8,51, equivale a um ganho de R$2,64 por ação ou 45% a mais, ok? Em relação ao PL que eu mencionei ali, temos que prestar atenção aqui que em 2021 as ações chegaram a bater aqui uns R$25, né? Bem cara aí, bem elevada, né? Não digo caro, preço da ação, valor da ação, digo caro aí em relação aos resultados da empresa, né? A gente observa aí um PL de R$15 agora com a ação valendo aqui R$8, então, e pode estar um pouquinho caro, a gente tem que sempre observar, né? Temos que procurar ser consistentes e coerentes, né? Porque se você observa aqui, no primeiro semestre de 2021, com a Selic subindo, taxa de juros subindo, né? E a bolsa aqui, a ação, não somente o Banco Pan aqui, mas a bolsa em geral avançando, né? Competindo ali com a Selic, vê quem subia mais, só que uma hora a bolha estoura e a conta chega, né? E quando acontece isso aqui, as empresas que tem PL mais elevado são as que mais tem gordurinha para enxugar, né? São as que mais podem sofrer, então, na verdade, o que houve aqui, não é que ela caiu aqui de 2021, ela apenas se recuperou, né? Porque o valor normal dela aqui, o valor tradicional dela aqui em 2019, era realmente na faixa de preço onde ela está agora, aqui, né? Dos R$8,00, R$9,00 aqui, ó. De R$7,00 até R$9,00 aproximadamente, né? Então, isso aqui destoou. Então, a gente não pode olhar para essa montanha aqui em 2021, que a propósito, a partir do segundo semestre de 2021, as ações, não somente do Banco Pan, mas muitas ações do mercado em geral que estavam caríssimas, passaram a cair, né? E caíram, parecia que não tinha fim, né? Em 2022, elas estabilizaram. Em 2023, teve o crescimento já antecipando aqui a queda da Selic, né? E agora que o mercado está antecipando e apostando aí já na queda, dos juros na economia internacional, né? Tanto na europeia aí, quanto a especulação também da economia americana, ou mesmo que não caia, que ela apenas, os juros se mantêm apenas estáveis. Então, muitas vezes, as ações aí vão subindo com base na euforia do mercado, né? O que foi justamente o caso aqui. E não com base no resultado da empresa, né? Então, nós temos que evitar isso e tomar cuidado ao olhar para uma ação ali, porque ela estava valendo 25 reais em 2021 e achar que ela vai chegar lá de novo tão cedo. Pode chegar, eu espero realmente que chegue, né? Porém, aí, nós vimos que o PL está um pouquinho elevado, né? Então, para ela chegar lá de novo nos 25, o PL precisa baixar. E para o PL baixar, o lucro precisa aumentar bastante ou o valor da ação cair, né? Só que para chegar lá nos 25, não faz sentido o valor da ação cair. Então, o lucro precisa aumentar bastante, ok? Para ela chegar a valer os 25 reais sem estar numa bolha, né? Com números consistentes aí, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Banco Pan. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!